Olá pessoal, chegamos aqui a nossa última vídeo-aula, a vídeo-aula 4, onde vou poder trabalhar com vocês algumas orientações para atividade prática. Esta vídeo-aula se insere ainda no âmbito da nossa unidade 3, Políticas de Educação para Surdos. Vejamos então as orientações. Primeira orientação é para você formar um grupo com seus colegas de classe, sendo no mínimo 3 e no máximo 6 pessoas. Eu fiz a opção de colocar essa disposição para que vocês possam se articular junto às pessoas que moram no mesmo município ou que estão vinculados ao mesmo polo de educação à distância de vocês. Em seguida, vocês devem localizar uma escola do seu município que atenda a um aluno surdo. Justamente por isso eu pensei na ideia de que vocês formem grupos próximos com quem mora na mesma cidade, se possível. Depois, você deve elaborar um roteiro de entrevista em forma de questionário, dirigido aos professores e um intérprete de livros sobre como funciona o atendimento do aluno surdo. Utilizem de criatividade na elaboração do roteiro para que o grupo consiga extrair o máximo de informações possíveis dos entrevistados. A ideia da entrevista é que vocês possam perceber como aquilo que vocês aprenderam sobre livros está sendo executado na prática nas escolas do município de vocês. Se porventura a escola tiver um aluno surdo, mas não tiver um intérprete de livros, você deve então dirigir o questionário apenas aos professores. Uma outra orientação é entrevistar o professor e o intérprete de livros utilizando de um gravador. Pode ser o do próprio celular, por exemplo. Em caso de resistência à gravação, mas somente neste caso, proponha deixar o questionário para ser respondido de forma escrita. Veja bem, a atividade é uma atividade de entrevista, portanto você deve gravar a sua fala com a fala do professor ou do intérprete de livros que está respondendo a entrevista. No entanto, alguns professores, algumas pessoas, elas têm uma certa resistência, às vezes por timidez, por vergonha, elas não querem ser gravadas. Nesse caso, você deve alterar o seu roteiro, propondo então um questionário para deixar na escola e posteriormente você pega o questionário com o respondente. Com base nas informações deixadas no questionário ou colhidas através da gravação da entrevista, elabora um relatório apresentando as informações coletadas. O relatório deve ter capa, contra capa, apresentação, desenvolvimento, que é a parte do texto que serão apresentados os dados coletados na entrevista, inclusive apontando as dificuldades enfrentadas, considerações finais, é o momento então de apresentar a sua visão crítica acerca do atendimento oferecido, as referências e o anexo onde você deve inserir o roteiro ou o questionário utilizado. Veja que aqui eu já estou apresentando para vocês toda a estrutura que o relatório deve ter e é importante que ele seja feito e redigido, levando em consideração os elementos que vocês aprenderam na metodologia científica, o uso das notas da BNT, inclusive. Por fim, o texto do relatório deve possuir no mínimo quatro páginas, considerando a apresentação, desenvolvimento e as considerações finais. Na contagem das páginas mínimas para o trabalho, devem ser desconsideradas capa, contra capa, sumário, anexos e referências. Por hoje é só, obrigado!